Seca Kama Navios dos Estados Unidos e da OTAN estão em alerta. Rússia emite aviso assustador sobre operações no Mar Negro. O Ministério da Defesa da Rússia disse que, a partir de 20 de julho, considerará qualquer navio no Mar Negro, que acredite estar indo para um porto lucramiano, como um transporte militar hostil. Com isso, Moscou quer restringir a navegação em águas internacionais, o que pode colocar em risco navios dos Estados Unidos e de seus aliados da OTAN, que operam nesta região. Qualquer navio que entre no Mar Negro e que pareça estar indo em direção a um porto ucraniano, a partir desta noite, à meia-noite e avançando a partir de 20 de julho, será considerado um transporte militar hostil carregando armas. O medo de provocar o presidente russo, Vladimir Putin, domina o pensamento na Casa Branca, e a reação instintiva do governo de Joe Biden, à escalada russa, é a conciliação. Mas, recuar diante das ameaças ao transporte marítimo internacional, não trará estabilidade nas tomadas de decisão. Os presidentes dos Estados Unidos há muito enfrentam desafios para a passagem livre em águas internacionais. Por sete décadas, sucessivos governos desafiaram as tentativas de restringir o transporte marítimo, recorrendo até mesmo à força militar para fazê-lo. Meio século atrás, o regime de Muammar Gaddafi, na Líbia, reivindicou o Golfo de Sidra, como águas pertencentes à Líbia. O presidente dos Estados Unidos em exercício na época, Ronald Reagan, ordenou uma operação de liberdade de navegação, enviando dois grupos de ataque de porta-aviões para a região reivindicada. A partir de 1984, o Irã lançou a chamada Guerra dos Petroleiros, para atingir navios que se acreditava, estar indo para o Iraque, ou seus parceiros econômicos. Lanchas iranianas assediaram navios tanque e colocaram minas em hidrovias internacionais. Nos anos seguintes, após vários eventos sérios, em 14 de abril de 1988, o navio norte-americano, o SS Samuel Roberts, atingiu uma mina iraniana, forçando uma retaliação dos Estados Unidos, onde o Irã perdeu dezenas de navios de guerra e algumas plataformas de petróleo. Além desses dois eventos, os Estados Unidos também apoiaram, e apoiam Taiwan, contra as diversas incursões militares chinesas no Mar do Sul. Vários eventos críticos já ocorreram, desde a época do presidente Dwight Eisenhower, até os dias de hoje, na administração de Joe Biden. Portanto, o alerta da Rússia sobre as operações navais no Mar Negro, devem ser levadas a sério, pois, erros de cálculo podem desencadear uma guerra de grandes potências, ou seja, a Terceira Guerra Mundial. Terceira Guerra Mundial. Terceira Guerra Mundial. Terceira Guerra Mundial.